França e Marrocos faziam a semifinal da Copa do Mundo, pra ver quem ia pra final pra jogar contra a Argentina. E cara, de um lado, a gente tinha uma seleção da França que é absolutamente bizarra a qualidade que esses caras têm no elenco, velho. Os caras, né, pô, já falou milhares de vezes dos lesionados que ficaram fora da Copa aí, de Benzema, Incuncu, até goleiro reserva lá amanhã, né, vários jogadores que acabaram não podendo ir pra seleção. E mesmo assim, os caras têm um time fortíssimo, ainda perdem dois titulares, assim, na véspera do jogo, né, o Pamecano e Rabiot, suspensos. E os caras têm simplesmente o Konaté, que é um monstruoso de um zagueiro no banco, né, chega a ser apelão o camarada poder vir do banco, assim, né. E o Fofana aqui, o Fofaná, que também fez uma partida bem decente hoje, né. Do outro lado, Marrocos, cara, eles tentaram uma parada diferente. O nosso querido Regrague aqui, né, ele tentou fazer uma linha de cinco atrás, com o Hakim e o Masraoui nas laterais. E os zagueiros titulares Aguert e Saiz fazendo uma trinca com o El e a Mik. Então, os caras jogando com três zagueiros, cinco atrás, quando os laterais recuavam. E, cara, é curioso porque antes do jogo a gente falava, né, Yuri, sobre a questão física dos jogadores de Marrocos. Que eles estavam se matando muito nessa Copa do Mundo e estavam chegando vários com dúvida pra ver se iam jogar essa partida. Era o caso do Aguert, do Saiz e também do Masraoui. E os três foram pro jogo e os três acabaram saindo de alguma maneira. Logo que o jogo começou, o jogo começou sem o Aguert, que parece que não teve condições de começar, mas ele tava escalado pra começar e não começou. E os outros acabaram saindo durante a partida também com problemas físicos. O que eu vi no primeiro tempo foi o seguinte. Com quatro minutos de jogo, vem essa bola ali na área, né, num bafafá desgraçado. Os caras de Marrocos conseguem salvar o gol umas duas vezes do Mbappé, só que ela sobra pro Théo Hernandes, que finaliza de uma forma bem acrobática, que bem difícil. O Bono tenta fazer o que dava, né, que era sair grandão assim. Mas a bola acaba passando. Até acho que teve falha de um zagueiro em cima da linha, o Dari. Um zagueiro horroroso. Acho que é Dari o nome do cara, né? Horroroso, péssimo. Aquele cara em cima da linha não consegue tirar a bola. E aí a França faz o gol. E naquele momento eu tava presto a tuitar o seguinte. Cara, Marrocos jogou os jogos grandes dessa Copa como? Na retranca. Pra sair nos contras. Fechadinho. Levando um gol com quatro minutos muda totalmente a forma deles jogarem. Não tem como eles ficarem o jogo inteiro na retranca agora. Eles vão ter que sair em algum momento. E o que a gente viu, cara? A gente tem comentado bastante sobre como o Scaloni, por exemplo, acertou em mudar a seleção da Argentina pra jogar contra a Croácia, né, Yuri? E aqui, cara, eu acho que o Deschamps, técnico da França, identificou o seguinte. Espanha e Portugal, martelaram, martelaram, martelaram o Marrocos e não conseguiram meter gol. Porque o Marrocos, se ele for aquado e ficar na retranca, eles defendem bem. O que a França fez? Me parece que de forma um pouco proposital, tá? Um pouco por causa de mérito de Marrocos, mas um pouco proposital também. Fica com a bola, Marrocos. Fica com a bola. Pode jogar. Troca, troca, passe aí. Troca, passe aí. Porque assim que foi que a França encontrou espaços. O que as outras seleções grandes não conseguiram fazer, a França conseguiu. Porque eles encontraram espaço tanto contra-atacando, quanto também contando com erros individuais da zaga de Marrocos, que a gente não viu em outras partidas. Então o gol aqui, por exemplo, sai do quê? Num bote do El Yamique, que ele vai pra tentar antecipar o Griezmann, né, e erra. E aí o Griezmann entra na área e a jogada acaba resultando em gol. E depois teve um segundo lance também, que foi um erro do Saiz, o zagueirão. Que é o capitão de Marrocos, que ele acaba sendo substituído depois pro problema físico, mas ele erra um tempo de bola. A bola fica com o Giroud, e o Giroud mete um pan. Cara, eu achei que o Giroud ia destruir o Bono naquela finalização, mas ele erra um pouquinho e vai na trave, né. Então só ali, a França teve duas chances de gol em espaços que se criaram, que a Espanha não teve em 90 minutos lá, cara. Contra Marrocos, né, loucura. E Marrocos, por sua vez, me parece, cara, que fez um jogo brilhante. Porque os caras adaptaram a sua forma de jogar. Eles que ficaram os principais jogos dessa Copa jogando na retranca, foram pra essa partida, saíram atrás e conseguiram jogar de uma forma diferente. Hoje a gente viu Marrocos trocando passes, mantendo posse de bola, propondo o jogo, criando chances na base, menos na velocidade do contra-ataque e mais na base da criatividade. Então eu achei que os caras fizeram, talvez, o melhor jogo deles na Copa, assim, de forma coletiva, né, holística, não só na defesa, né. E eles tiveram algumas chances, por exemplo, quando o Olnai chuta de fora da área e o Lohrista faz uma boa defesa. Depois o Buffal faz uma jogada pelo meio e abre no Ziyech. O Ziyech também chuta muito mal, mas ele poderia ter feito, pelo menos, arrematado melhor no gol ali, né. Então, me parece que Marrocos acaba o primeiro tempo fazendo um jogo que eles não esperavam, provavelmente, de ter que propor o jogo contra a França. Mas que eles conseguiram, de certa maneira, equilibrar bem as ações e, na minha opinião, foram até melhores, né. É, uma coisa que eu já vinha falando era que a gente ainda não sabia como é que seria a seleção do Marrocos se eles tivessem que propor jogo, né. A gente ainda não tinha visto essa configuração nessa Copa do Mundo, porque eles não tinham ficado atrás do placar em nenhum momento. Literalmente em nenhum momento, né. O Marrocos só tinha tomado um gol nessa Copa do Mundo, sendo que foi um gol contra o que eles sofreram contra o Canadá, quando eles já estavam vencendo a partida por uma margem de dois gols de diferença. Então, a gente ainda não tinha como saber como seria essa seleção do Regragui quando eles tivessem que correr atrás de um placar, né. Eu não previ aqui, mas eu pensei assim, pô, eles vão enfrentar agora a seleção que, pra mim, tem o ataque mais forte da Copa, que é a França. E vão enfrentar eles estando num mau momento físico da defesa. Eu acho que eles não vão conseguir segurar a França por muito tempo. Por isso que eu disse aqui que eu achava que a França ia conseguir fazer o gol logo. Eu não imaginei que seria com cinco minutos de jogo, mas eu achei que eles não iriam demorar a conseguir furar o bloqueio do Marrocos. E realmente não demorar no papo de cinco minutos de jogo que tem a jogada do gol. Que começa numa sutileza do Griezmann, cara. Que é um negócio que você, na hora, você... Se você não tiver muito ligado no jogo, você não percebe. Que o Griezmann sai do lado direito pro meio e dá opção de passe. No que ele dá opção de passe, ele dá uma enganada no Elia Miki, que é quem sai a caça, né? Quando o zagueiro sai a caça, ele já tá fazendo merda, cara. Na maioria das vezes, se um zagueiro sai a caça, sai correndo atrás de um cara lá na frente, a chance dele fazer uma merda, abrir um buraco na defesa gigantesca. E foi exatamente o que aconteceu. Só que aí, no que o Griezmann percebe que ele saiu a caça, o Griezmann dá tipo uma... Uma enganadinha assim, sabe? Uma ginga. Fez que vai pra cá, mas não foi e foi pro outro lado. Aí, ele destruiu o Elia Miki. Entrou pela direita, mandou a bola pro Mbappé. Aí, o Mbappé finaliza e o Théo faz o gol no rebote. Só comprometendo rapidamente, daqui a pouco a gente vai falar bastante do Griezmann, mas é curioso que nessa jogada que sai o gol, cara, o Griezmann, ele faz de tudo nessa Copa do Mundo, né? Ele tava posicionado como um atacante. Ele tava lá junto do Giroud na frente, né? Quando ele recua um pouquinho pra receber essa bola. É inacreditável o que ele tá fazendo nessa Copa do Mundo. Sim, ele tem muita liberdade nesse time do Deschamps, mais do que ele já teve em qualquer outra equipe na vida dele. E aí, depois que sai o gol, acho que até no primeiro tempo, a França não assumiu uma estratégia muito defensiva, né? O primeiro tempo, ele tem muitos momentos de trocação. A França ataca de cá, a Marrocos tenta atacar de lá. Eu acho que os primeiros, sei lá, 30 minutos de jogo, a França foi muito melhor do que a Marrocos. É aquilo que eu falei. O Giroud teve chance de fazer o segundo. O Mbappé teve chance de fazer o segundo. A França poderia ter terminado o primeiro tempo com uma vantagem maior, mas acabou que eles não estavam tão precisos na finalização, né? Eu acho que a melhor chance de todos, que a gente pode citar, é do Giroud, que ele tem uma jogada com o Mbappé, o Mbappé finaliza, a bola sobra para o Chouameni, ele ajeita para o Giroud. O Giroud tenta bater de primeira, sendo que ele estava livre, ele poderia ter dominado, ajeitado o corpo, mas acabou tentando bater de primeira e mandou a bola para fora. É, foram duas... As duas chances que o Giroud perdeu foram claríssimas, assim, né? Tipo, eram duas chances de gols claras que hoje ele estava descalibrado. Especialmente a segunda. E aí, na reta final do primeiro tempo, acho que nos últimos dez minutos, a Marrocos já começa a dar uma melhorada grande no jogo, né? Ele já começa a jogar de forma mais ofensiva. Eles assumem essa postura mais ofensiva com a saída do Sais, né? Porque quando o Sais sai lesionado, ele não substitui com outro zagueiro, né? Ele coloca um... Amalá. Amalá. É esse mesmo, que é um jogador de uma posição mais ofensiva. E aí, eles realmente desfazem a linha de cinco, colocam uma linha de quatro em campo e começam a tentar... Pressionar a França. Algo que, como eu disse, nos primeiros 30 minutos do jogo, eles não conseguiram. Mas na reta final, eles criaram boas chances. Especialmente essa que já está aí na tela, que é a bicicleta do El Yamiq. Cara, se ele faz esse gol de bicicleta, assim, esquece, pô. Acabou a Copa do Mundo. Como é que pode? Porque, assim, ele é o cara que erra no lance do gol da França. Imagina o cara se redimir na semifinal da Copa do Mundo com um gol de bicicleta. Contra a França. E é um lance muito, assim, bonito pela finalização e pela defesa, né? Porque o Lloris, ele faz a defesa, mas a bola também pega na trave. É tipo ao mesmo tempo. Não tem como a gente saber, porque a gente não vai prever o futuro. O melhor, não vai prever o que seria o futuro. Mas a sensação que eu fiquei é que se o Lloris não vai na bola, ela pega na trave e entra. Mas como o Lloris foi, a bola pegou na trave e na mão dele ao mesmo tempo. Foi um bate de uma defesa também. E aí, no segundo tempo, cara, a França faz o que ela costuma fazer muito, né? Quando a França está na frente do placar, cara, eles assumem essa postura mais defensiva. Essa postura de dar a bola para o outro time e ver o que ele vai fazer. E explora a velocidade dos seus dois jogadores de lado, que é o Dembélé e o Mbappé. O Dembélé é muito sumido do jogo. Ele tentou uma ou outra jogada ali, mas no geral apareceu muito pouco. Não sei se tu concorda que talvez ele seja o jogador que está menos bem na parte ofensiva da França, né? Pelo menos entre os titulares. É, porque assim, eu consigo entender que ele participe menos do jogo porque a França concentra muito os seus ataques pela esquerda. Porque na esquerda eles têm não só o Mbappé como o Théo. Que se você, pô, se você compara o Théo com o D, ou com o D nem exatamente lateral é, né? Ele é mais um zagueiro que está improvisado ali. Então é natural que eles ataquem muito mais pela esquerda. Outra coisa, o Rabiot também costuma cair mais pela esquerda. Então o Dembélé, ele está meio que isolado ali no lado direito. Não tem muito apoio em termos associativos. E acaba que quando ele recebe a bola, ele meio que tem que definir jogadas individualmente. Então tem sempre que tentar ir para o mão na mão. Tem sempre que tentar botar na frente e ganhar na velocidade. E aí fica mais complicado para ele. Mas realmente ele tem sido o cara mais apagado da seleção francesa nessa Copa do Mundo. Só que não tem feito falta, né? Porque esse cara aí, o Mbappé, ele está com um cão nos coros, cara. Essa é que é a verdade. Vamos falar no português, claro. Ele está com um cão nos coros. Ele participa dos dois gols, né? O lance do gol do Colomuani, que faz o gol com 16, não, 44 segundos em campo no seu primeiro toque na bola. É um lance parecido com o primeiro no que diz respeito ao Mbappé, né? Porque no lance do primeiro gol também é o Mbappé que finaliza. Com 300 caras se metendo na frente também, né? Exato. Exato. E a bola desvia sobra para o Theo. E agora no segundo gol, no lance ainda é mais bonito, cara. Porque o Mbappé faz um salseiro desgraçado ali na área do Marrocos. Ele dribla pelo menos uns dois caras num espaço curtíssimo de campo. Curtíssimo. E consegue finalizar. De novo, a bola desvia. E vai sobrar para o Colomuani lá no segundo pau. Ele só tem o trabalho de empurrar. Não precisou fazer mais nada. Eu acho assim, cara. Agora que a gente já falou da França, eu tenho que falar sobre o Marrocos. Porque quando a seleção do Marrocos realmente fez um baita do segundo tempo, tá? Eu não estou tentando tirar o mérito disso. Eu acho que realmente eles fizeram... Eles mostraram que eles não são uma seleção que joga só sem a bola. Eles mostraram que eles realmente têm qualidade para criar jogadas. Só que a verdade, cara, é que eles não souberam... Como é que eu posso dizer? Eles não souberam criar boas chances de gol a partir dessas boas jogadas. Eu acho que eles tiveram boas jogadas tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Mas era sempre assim. Criavam boas jogadas, saiam uma boa tabela, tinham uma boa trama. E na hora de definir não acontecia nada. Na hora de definir não acontecia nada. Então, por exemplo, a não ser pela chance derradeira, a chance lá no fim do jogo, que o Koundé tira em cima da linha a finalização do Ziyech. Tirando isso, cara, o que o Lloris fez no segundo tempo? O Lloris não fez nada no segundo tempo. Não, desculpa, tem uma estatística que o Enesiri, ele tocou três vezes na bola. Parece que a menor quantidade de toques na bola de um jogador, desde que o... Pô, agora não sei se é o Opta que estava fazendo essa estatística, conta desde 1966. Ou seja, em 60 anos, o cara que menos tocou na bola numa partida que jogou mais de 45 minutos, né? Três toques na bola para o centroavante dos caras é complicado, né? É exatamente isso, é isso que eu estou falando. Eles estavam criando boas tramas, mas não estavam conseguindo gerar uma chance de gol para o seu centroavante concluir a gol, né? E nem o seu centroavante, nem os meias, nem os Ziyech, ninguém, cara. Eles não estavam conseguindo finalizar. É por isso que eu disse assim, eu vi muita gente dizendo A França está sendo engolida, essa seleção da França é horrível, essa seleção da França vai ganhar a Copa do Mundo jogando esse futebolzinho horroroso. Gente, é sério isso? Se o Brasil tivesse feito isso aí que a França fez, a gente podia estar agora indo para uma final de Copa do Mundo. Eu não consigo entender, às vezes, o que é que o povo brasileiro pensa de futebol, cara. Porque a gente reclama que a nossa seleção não teve a coragem de recuar quando precisava recuar, e aí quando a França recua e passa um segundo tempo quase todinho, sem conceder chances reais de perigo, ganha um jogo assim, uma semifinal de Copa do Mundo, que, pô, convenhamos, a França não precisou suar muito para ganhar essa semifinal, cara. Estou dizendo, Marrocos fez um bom jogo, mas em momento algum conseguiu colocar a França nas cordas, conseguiu obrigar o Lio Ruiz a fazer grandes defesas. Eu acho que a França mostrou alguns defeitos hoje, especialmente em marcar pelos flancos, mas eu acho que foi uma semifinal muito sólida deles, e uma semifinal em que eles souberam quando tinham que recuar e quando não tinham que recuar. Então, sinceramente, eu não consigo chegar aqui e dizer, ah, não, a França fez um jogo horroroso porque Marrocos dominou a pós-tebola no segundo tempo. Eu não acho. Marrocos dominou a pós-tebola no segundo tempo porque a França estava vencendo o jogo. Se a França tivesse que atacar, se tivesse que propor o jogo, se tivesse que dominar o jogo, eles iriam dominar, cara. Copa do Mundo é assim. Copa do Mundo não se ganha dando espetáculo, não. Nunca se ganhou Copa do Mundo achando que, não, tem que golear. Não, agora tem que pegar Marrocos, tem que meter 3x0, tem que meter 4x0. Não é assim, cara. Se você está na frente do placar, você precisa jogar com inteligência. Se não fosse a mentada da seleção brasileira de, não, estamos ganhando 1x0, mas vamos fazer o segundo. A história poderia ser outra. E eu tenho certeza que não tem nenhum francês nessa hora reclamando que, ah, eles deixaram o Marrocos dominar a posse. É, então acabou o jogo 2x0, né, o gol do Théo Hernandes no comecinho, o gol do Colomone no final. E eu já tenho uma visão um pouquinho diferente da do Yuri, eu acho que o Marrocos jogou para caralho, para caralho. E os caras se superaram demais, assim, né. Obviamente concordo também com o Yuri que se não fosse a França estar na frente no placar, o jogo seria diferente. Mas seria diferente para o Marrocos também. Seria diferente para o Marrocos também. Porque eu acho que a estratégia inicial deles era fazer a mesma defesa que eles estavam fazendo nos outros jogos. Mas eles, de repente, tiveram que se ver saindo para o jogo. E quando fizeram, saíram para o jogo e jogaram para caralho também. Jogaram muito bem. Acho que eles mostraram uma faceta que eles não tinham mostrado nessa Copa do Mundo ainda. E acho que consagraram de vez alguns jogadores que fizeram uma Copa, cara, fenomenal. Tem um lance do Mbappé, né, que estava falando do Mbappé nas correrias. O Mbappé tem, cara, em questão de 10 minutos, ele leva umas 4 entradas. Em duas, ele se joga para caralho, na minha opinião. Se jogou muito, tentou cavar. Na terceira, meu irmão, ele dá uma arrancada do meio campo. E na creta, vai passando por uns 2, 3. Chega com uma velocidade incrível na linha de fundo. Só que o An Rabat, o volante de Marrocos, faz uma Copa absolutamente incrível. Ele, cara, meu irmão, ele dá tudo o que ele tinha naquele lance, velho. Ele sai correndo igual um desgraçado. Ele quase alcança a velocidade do Mbappé. Chega na linha de fundo e dá um carrinho para travar o Mbappé. E sai jogando com a bola ainda. E o Mbappé fica no chão. Ai, ai, ai. Eu falei, puta, o Mbappé perdeu essa bola mais uma e ficou chorando, né? Ficou ali querendo cavar. Depois, a repetição mostra, na minha opinião, que foi falta claríssima, né? Foi falta claríssima do An Rabat. Mas, de alguma maneira, a recuperação do An Rabat, tipo assim, a vontade, a entrega, a velocidade que ele mostrou ali e saiu jogando. Cara, eu acho que ele sai muito grande dessa Copa do Mundo. O Onar lá sai muito grande dessa Copa do Mundo. O Bufau sai maior do que ele entrou. Não sei se muito grande, mas ele sai maior do que ele entrou. Eu até acho que os principais nomes de Marrocos não foram dos que jogaram mais. Tipo assim, o Ziyech não foi o melhor de Marrocos na Copa do Mundo. Até hoje, acho que ele errou muito hoje. Tava olhando as estatísticas, parece que ele perdeu a bola 26 vezes no jogo. É muita coisa. O Hakimi também acho que ele não foi um dos melhores de Marrocos, ainda que tenha feito uma Copa interessante. Mas, o goleiro bono de Marrocos sai muito grande também, depois do que ele fez na Copa do Mundo, creio eu. Então, porra, eu acho que eles jogaram muito bem. E acho que em outro dia, num dia diferente, em que eles estivessem talvez com um pouquinho mais de sorte, ou com um pouquinho menos de erros individuais, eles poderiam ter ganhado esse jogo. Ou no mínimo, carregado com 0x0. Ou, de repente, se fosse um adversário um pouquinho menos forte do que a França. Se fosse a Inglaterra, digamos, talvez, eu não duvidaria que Marrocos tivesse cometido mais um crime e chegado nessa final. Eu acho que os caras, assim, saem de cabeça muito erguida, um trabalho brilhante do Regrague ali, né. E que, bom, é difícil tu manter com uma seleção menor, um alto nível durante muito tempo. É difícil imaginar que Marrocos vai, sei lá, melhorar e chegar na Copa de 2026, com chance de chegar na semifinal de novo. Me parece um caso que é esporádico, que fizeram uma grande Copa do Mundo, né. Um trabalho que não era de longo prazo, era de três meses. Mas que, de qualquer maneira, acho que tem que ser exaltado. Acho que o que os caras fizeram, só de ser a primeira nação africana, né, do continente africano, a conseguir uma semifinal de Copa do Mundo já é histórico. Né, ainda com toda a questão da troca de comando aí, deixa o feito deles ainda mais impressionante. E eu falei, né, não, que ganho melhor, mas durante o jogo eu tava torcendo pra Marrocos, cara. Meu coração tava torcendo pra Marrocos, eu queria muito que os caras ganhassem, não tava nem aí. Ah, Mbappé, de rua, ah, vai tudo pros caramba, véi. Tava torcendo pro meu Marrocão, fazer um gol lá seria lindo. Mas, enfim, acabou assim, né, cara, 2x0. E eu posso mostrar um pouquinho os números aqui também. No final das contas, a França criou dois de gols esperados, né, e Marrocos um. Sendo que eles finalizaram basicamente a mesma quantidade, Marrocos teve um pouquinho mais de posse de bola. Só que a França teve as grandes chances, né. Duas dessas grandes chances foram em erros defensivos individuais da seleção de Marrocos, né. Eu até achei que no gol que o Giroud perde, manda na trave, o zagueirão Saiz, ele deve ter sentido alguma coisa naquele lance já. Porque ele, cara, ele vai pra bola e ele falha completamente, parece que ele pifa na hora, assim. Parece que o corpo dele, sei lá, deu bug no sistema ali e a bola fica limpinha pro Giroud fazer o gol, né. Essa foi a partida, cara. E, cara, é uma França que é muito sólida, né, cara. Ela sabe sair na frente do placar, sabe sair atrás do placar, sabe jogar mais defensiva, sabe jogar mais pro pão do jogo. É impressionante, cara. É impressionante que eles estão fazendo essa Copa do Mundo. E a forma como as peças de reposição têm rendido, né. O Konaté vai lá, entra como reserva, faz uma Copa muito boa em todos os jogos que ele entrou. O Fofaná foi bem hoje. Cara, o Turan entrou bem pra caramba no segundo tempo. O Turan entrou muito bem no segundo tempo, né. O Colomuane não fez nada, não precisou fazer nada. Mas entrou, tava lá no segundo pau pra meter o gol. Então, uma seleção que, em número de peças, assim, cara, que tem rendido é realmente impressionante, né. Queria que tu falasse um pouquinho dessa força, assim. Parece que os caras, em qualquer tipo de jogo, em qualquer ambiente, com qualquer jogador, os caras têm rendido, né. É uma seleção que perdeu jogadores muito importantes, perdeu o Pogba, perdeu o Kante, que eram dois titulares. E aí tem gente que vai falar, ah, mas o Pogba não joga bem faz tempo. Ah, mas o Kante não sei o que no Chelsea. Mas esses caras todos, quando eles chegam na seleção da França, eles jogam no organismo muito, muito, muito em harmonia ali. Que todos eles conseguem desempenhar um excelente futebol. Acho que quem assistiu a última Eurocopa lembra como o Pogba jogou pra cacete na última Eurocopa. E era um cara que, pros torcedores do Manchester United, era um inútil, né. E chegou na seleção francesa e jogava muito. Então, eu acho que todos esses caras eram desfalques de peso. Especialmente o caso do Benzema, né. A gente não precisa nem falar que o cara é o bola de ouro. Era o cara que chegava na Copa do Mundo como o melhor jogador do planeta na última temporada. E acabou não conseguindo nem atuar na competição. Perdem o seu lateral esquerdo titular nos primeiros 10 minutos da estreia. E mesmo assim, eles conseguem jogar de forma muito sólida e muito competitiva em todos os jogos. Claro, você tem que excluir o jogo contra a Tunísia. Que é um jogo que eles entraram com o time em todo reserva. Com o Camavingue na lateral esquerda. Foi um churrasco desgraçado. Mas, de resto, eu acho que a França mostrou em todas as partidas que ela precisava mostrar. Como é uma seleção tão coesa. Como é uma seleção bem montada. Que explora o melhor de todos os seus jogadores. E que é muito chato jogar contra os caras. Contra a Austrália, eles passam por cima. É uma goleada de 4x1. Saindo atrás do placar, lembrando, né. Exato. Contra a Dinamarca, eles fazem um gol. Chegam a tomar um empate. Mas depois vão buscar novamente uma jogadinha da dupla Mbappé e Tel. Contra a Polônia. A mesma coisa. Eles até começam o jogo tomando o sufoquinho da Polônia ali. Que tentou surpreender, mas depois a qualidade começa a prevalecer. A França, acho que acima de tudo, o que mostra em muitos jogos é que eles não cedem ao desespero. Então, a França, às vezes, eles são pressionados. Eles chegaram a ser pressionados contra a Polônia. Eles foram pressionados contra a Inglaterra. Eles foram pressionados hoje. Mas não é uma seleção que você vê que eles tomam pressão, se desorganizam, começam a ceder espaço e, de repente, eles estão lá tomando gol. Não é assim. Entendeu? Eu acho que essa força mental da França, cara, é algo que a gente só vai ter uma noção do quão extraordinário é isso nesses caras daqui a muito tempo. Porque, assim, não é fácil você passar por momentos, assim, numa Copa do Mundo e não ceder. Como eu falei aqui, eles sofreram dois pênaltis contra a Inglaterra e não foram eliminados, cara. Quantas seleções você vai ver que vão ter dois pênaltis contra no mata-mata de Copa do Mundo e, mesmo assim, vão conseguir avançar. Entendeu? Fora que também tem a questão do protagonismo dividido. Uma hora o Mbappé é o cara, outra hora o Giroud, outra hora é o Griezmann. E eu acho que muito dessa seleção francesa está, como é que eu posso dizer, está representado nesses três caras, né? Porque é o trio da Copa do Mundo de 2018. A França ganha a Copa do Mundo de 2018 com o Griezmann, Mbappé e Giroud no ataque. E agora, de novo, os mesmos três caras estão lá. O Griezmann numa função mais diferente, jogando um pouco mais recuado. Mas, de toda forma, são os três melhores jogadores da seleção francesa nessa Copa do Mundo. E, mesmo numa partida como hoje, que, por exemplo, o Giroud, hoje, não era um jogo exatamente para ele. O Giroud é mais para jogo quando a França precisa propor jogo. E aí, vendo isso, ele tira o Giroud, que é um cara mais pesado, é um cara mais de área, é um cara mais de fazer um pivô, de acertar uma cabeçada, e coloca um cara de velocidade como o Churran, coloca ele na posição do Mbappé e passa o Mbappé para o meio e as coisas fluem, as coisas começam a dar certo também. Então, mesmo sendo uma seleção que foi esfacelada, que perdeu muitos jogadores importantes por lesão, poderia ser uma seleção fácil para ter o melhor elenco dessa Copa do Mundo. E, ainda assim, eles estão na final de novo. E, assim, a gente ainda vai falar mais sobre essa final, mas eu já digo logo aqui que, para mim, são favoritos, cara. Essa seleção francesa é um negócio absurdo. Eles são tão bons que pode chegar na final, o Mbappé pode quebrar a bola, não jogar nada e eles, ainda assim, serem campeões. Simplesmente porque eles têm muitas armas. E tu acha que a Copa da consagração dos técnicos que mudam os seus times não entram com o modelinho pronto, não entram com receitinha de bolo, com 11 titulares garantidos, mas que observam oportunidades de mudar uma peça por outra, que encaixam o time diferente ao longo da competição, que conseguem adaptar o seu jogo ao jogo do adversário, né? Me parece que o Scaloni e o Dechamps nessa Copa foram mestres nisso. Em todas as oportunidades, basicamente, que eles tiveram que mexer, mudar, encontrar alternativas, eles conseguiram, né? Eu acho que é até mais o Scaloni do que o Dechamps, mas eu acho que essa é uma Copa que retrata muito como o jogador ainda é o protagonista do futebol. Por mais que a gente viva numa era em que muitas vezes, nos últimos anos, a gente viu o Jurgen Klopp e o Pepe Guardiola se tornando mais símbolos de suas equipes do que os jogadores. Então é o Liverpool do Jurgen Klopp, é o Manchester City do Pepe Guardiola. Era sempre assim. Foi assim por muito tempo e é assim até hoje quando se trata dessas equipes. Só que tanto o Dechamps quanto o Scaloni são dois técnicos que conseguem dar esse protagonismo para os seus jogadores. Então eu passei aqui muito, muito tempo reclamando que eu fico puto de assistir a Seleção Brasileira jogar com o Vinícius Júnior colado numa ala, com o Rafinha colado na outra, com o Richardson colado no meio, porque o esquema do Tite é assim. E aí uma hora pode dar certo, outra hora não pode, mas na minha opinião, esse vai ser um esquema que sempre vai prejudicar jogadores dessa característica. E a gente vê que as duas seleções que estão na final da Copa do Mundo não jogam assim. Então você vê, por exemplo, que a França, a gente vê o Griezmann jogando em todos os lugares do campo. A gente vê o Rabiot cruzando o campo inteiro. O Tchouameni não é um cara que fica preso na volância, aparece o tempo inteiro para servir companheiros no ataque, para finalizar de fora da área. O Mbappé é a mesma coisa. Às vezes o Mbappé está na ponta, às vezes ele cai para o meio, às vezes ele vai lá para o outro lado. Ele tenta jogar individual o tempo inteiro. E a Seleção Argentina nem precisa dizer, né? A Seleção Argentina é um organismo vivo que orbita em torno do Messi. Então, digamos que o Messi seja isso aqui. Para onde ele vai, a Seleção Argentina vai acompanhando. Entendeu? Não é a Seleção que joga estática. Ah não, fica você aqui, fica você aqui, fica você aqui e pronto, vamos jogar. Não é assim que funciona. Então, eu acho que esses dois caras, eles mostraram como é possível você chegar no Copa do Mundo e competir sem escravizar os seus jogadores com o esquema tático. Sem obrigar os seus jogadores a suprimirem o talento deles e jogarem pelo esquema. Sem você pegar um cara tão talentoso como o Mbappé e dizer Mbappé, fica na ponta, porque tu é rápido. Imagina o desperdício que seria fazer isso com um cara como o Mbappé. E a gente está vendo aí o que ele está fazendo quando ele tem essa liberdade. A gente está vendo o que o Griezmann está fazendo quando ele tem essa liberdade. E o Messi não precisa dizer mais nada, né? E o Messi não precisa dizer mais nada.